Fala meus crias, antes de começar esse vídeo eu preciso lembrar a vocês que amanhã, quinta-feira, começa o World Masters lá em Las Vegas e se você quiser assistir a todas as lutas ao vivo, você precisa assinar o Flow Grappling, então eu vou deixar aqui o QR Code pra você escanear e ser direcionado pro site da Flow Grappling e você fazer a assinatura e poder assistir não só as lutas do World Masters mas também do Jiu Jitsu com Kids, vai passar tudo ao vivo por lá, então não dá mole, já assina o Flow Grappling, beleza? O link tá aqui e também na descrição do vídeo, agora vamos pra resenha. Então vamos lá rapaziada, pra eu explicar a vocês o que que tá acontecendo, essa treta entre o Gordon Ryan, Nick Rodg e o Craig Jones agora também tá no meio. Na final do CGI, né, duas semanas atrás, o Nick Rodg enfrentou o Felipe Andrew e o finalizou e logo depois de estar com a mala de um milhão de dólares nas mãos e com o microfone ali na entrevista pós-luta ele desafiou o Gordon e falou que iria colocar aquele um milhão de dólares contra o americano falou que queria ter essa chance de lutar novamente com o Gordon e iria colocar esse um milhão em jogo pra isso algumas semanas se passaram, né, a gente até achou que o Gordon não fosse dar muita bola pra isso eu mesmo no vídeo que fiz dos resultados do CGI, falei que o Gordon não tava com cabeça pra isso no momento porque o Nick Rodg e fez o desafio no sábado e no sábado o Gordon tinha acabado de fazer uma luta ou iria fazer uma luta com preguiça e no dia seguinte tinha uma outra luta contra o Yuri Simões então o Gordon Ryan não tinha cabeça pra isso, ele não iria dar bola pra isso no momento e o tempo foi passando e a gente imaginou que ele não fosse responder mas aí a gente não estaria falando do Gordon Ryan, né, que é o maior trash talker do jiu-jitsu, né fez fama, ficou milionário, não só pela sua apresentação dentro do tatame mas também porque sempre se posicionou, sempre falou muito e nunca deixou esse tipo de coisa passar então é claro que uma hora ou outra ele ia se pronunciar e esse dia chegou e foi hoje hoje no seu Instagram ele postou essa nota aqui, é um texto bem longo, né, tá em inglês mas eu vou falar com vocês aqui pelo menos os principais pontos dessa nota, então vamos lá no início do texto ele começa descarregando um pouco pra cima do Nick e do Craig, né usa até umas palavras ali de baixo calão, a gente não vai usar muito isso mas passando um pouco pra frente no texto, ele começa o seguinte tenho algumas propostas para vocês ou fazemos duas lutas numa noite, ambos colocam 500k ou 1 milhão cada e eu coloco de 1 a 2 milhões, dependendo ambos competimos na mesma noite e os vencedores levam tudo se for demais para um de vocês aceitar, eu enfrento um de vocês por 1 milhão contra 1 milhão visto que eu já vencia ambos num total de 5 vezes, incluindo 4 submissões boa sorte com isso e aí num determinado ponto do texto, um pouco mais pra frente o Gordon ele meio que elabora como que seriam as regras, né ele fala um pouquinho de como que seriam os critérios ele dá a entender, ele mostra um pouco de como que seriam se a luta realmente acontecer, quais seriam as regras como que elas funcionariam, abrem aspas, pra Gordon Ryan os combates não serão deixados ao critério dos juízes, terão uma interferência mínima dos árbitros e por isso não terão limite de tempo, apenas submissões os atletas também serão obrigados a usar hashguards de mangas cumpridas uma vez que 4 pessoas já os acusaram de usar, de passar gordura no corpo e nessa parte do texto em específico ele até cita nominalmente as pessoas, né ele fala que o Mason Fowler, o Felipe Penha, o Felipe Preguiça, ele próprio e o Yuri Simões foram as pessoas que acusaram Nick Rodge e Craig Jones de passar olhos no corpo durante os combates e aí um pouco mais pra frente ele continua se não responderem aqui ou publicamente, tomo isto como um não e não responderei depois disso a não ser que recebam um claro sim ou um claro não a esta resposta não estou negociando, ou vocês seguem as minhas regras ou calem a boca já pro final do texto, o Gordon já dá uma alfinetada no Craig Jones ele fala que essa é uma mensagem, esse é um problema mais entre ele e o Nick Rodge porque ele não acredita que o Craig vai querer lutar com ele de algum jeito que ele vai tentar, que ele vai aceitar essa luta contra o Gordon Ryan então ele dá essa pequena alfinetadinha no Craig Jones no final pra encerrar o texto então basicamente é isso pessoal, que diz o texto do Gordon Ryan outras partes ali ele tá meio que atacando tanto o Nick quanto o Craig usando outras palavras que a gente não vai falar aqui mas basicamente é esse o texto, eu coloquei ele aqui durante algum momento do vídeo também vocês podem ir lá no Instagram do Gordon pra ler na íntegra mas é basicamente isso a gente achou, eu pelo menos achava que o Gordon Ryan já tinha deixado isso passar porque já tem duas semanas da final do CGI e nenhuma resposta tinha acontecido a gente se enganou completamente sobre isso e pior, o Gordon ainda dobrou a aposta a gente achava que talvez se ele respondesse seria uma resposta mais sapatinada ou então até que aceitasse um milhão, mas não bancou, dobrou a aposta e agora a gente vai ter que esperar pra ver se tem uma resposta do Craig Jones ou não até o momento da gravação desse vídeo tanto o Nick quanto o Craig ainda não postaram nenhuma resposta direta a esse novo desafio do Gordon Ryan mas pelo menos nos últimos dias, nessas últimas semanas o Nick Rod tem ido a muitos podcasts e em todos eles, ele sempre cita que quer fazer essa luta com o Gordon Ryan em alguns ele até cita que na luta que ele perdeu pro Gordon Ryan foi por conta de esteroides que todos os problemas de saúde que o Gordon enfrenta hoje em dia é por conta de esteroides depois das finais, tanto do ADCC quanto do CGI muito se cogitava que talvez pudesse ter um confronto entre organizações os campeões do CGI contra os campeões da ADCC principalmente o Cade Lutolo vs o Mika Galvão Nick Rod vs o Gordon Ryan então agora as coisas vão se aquecendo mais e talvez, quem sabe no final do ano ou talvez no início do ano que vem a gente veja essas lutas saírem então era isso pessoal agora a gente vai ter que esperar pra ver quais são os próximos passos se a gente vai realmente ver essa luta entre Nick Rod vs Gordon Ryan ou Gordon Ryan vs Nick Rod e Crack Jones na mesma noite valendo talvez 2, 3 milhões de dólares imagina, seria uma luta histórica onde seria essa luta também é uma grande questão seria no CGI? seria no ADCC? seria em algum outro evento? são muitas questões a serem levantadas ainda não passa tudo de rumor de rumor não, tudo de especulação tudo de trash talking pode ser que eles estejam apenas se vendendo fazendo grandes promoções ali utilizando dessa estratégia de ficarem se alfinetando dentro do Instagram nas redes sociais apenas pra se manterem ativos a gente não vai saber vamos ter que esperar pra ver se realmente isso vai acontecer ou não mas e agora eu quero saber de vocês pessoal será que isso é apenas um pensamento desejoso nosso ou será que veremos Gordon Ryan enfrentando Nick Rod valendo talvez 2, 3 milhões ou enfrentando até Crack Jones e Nick Rod na mesma noite será que essa é uma luta factível? será que isso realmente vai sair do papel? deixem aqui embaixo nos comentários não se esqueçam de curtir de compartilhar esse vídeo pra mais pessoas pra gente continuar circulando na internet vejo vocês no próximo vídeo um forte abraço valeu oossi